E agora vamos falar do Ciências Sem Fronteiras. Onze alunos do programa participaram do projeto de criação de uma área de lazer ao ar livre para estudantes da cidade de Leeds, na Inglaterra. É o que você vai ver agora na reportagem de João Pedro Neto. Esse parquinho numa escola infantil de Leeds, no norte da Inglaterra, foi criado por jovens brasileiros que estudam no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. A área de lazer para crianças a partir de três anos foi projetada e construída pelos alunos de arquitetura, como parte de um estágio obrigatório. A Larissa, de 24 anos, participou da iniciativa e está de volta ao Brasil, mas fez parte do planejamento e elaboração do projeto e diz que a experiência valeu a pena. Comparar com o Brasil algumas coisas culturais, algumas coisas da universidade em si, da vida lá, e foi uma oportunidade não só profissional, foi muito pessoal também. A gente vai conversar agora com a coordenadora desse projeto lá na Inglaterra, a Tânia Lima. Eu queria que você justamente explicasse um pouco sobre esse projeto, como é que funciona, como é que os alunos brasileiros participaram dele. Eles tiveram a oportunidade de fazer um projeto do começo ao fim e de trabalhar numa cultura diferente com a Universidade de Leeds em inglês e desenvolver um projeto que foi extremamente bem recebido aqui para crianças inglesas e do ponto de vista para o programa e para o Brasil aqui no Reino Unido, vai ficar uma herança e uma marca, um pedacinho do Brasil aqui na cidade de Leeds por muitos e muitos anos. O Ciências Sem Fronteiras oferece oportunidades de bolsas de estudo no exterior, financiadas pelo governo federal para alunos de graduação, pós-graduação e de cursos superiores de tecnologia de instituições de ensino superior, públicas ou particulares. Para se candidatar a uma bolsa, é preciso ter obtido pelo menos 600 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em provas feitas a partir de 2009. Os candidatos de graduação precisam estudar em instituições brasileiras que tenham aderido ao programa e ter concluído no mínimo 20% e no máximo 90% do currículo previsto para o curso. E você pode assistir a entrevista completa da coordenadora do projeto e o depoimento dos alunos que participaram da construção do parquinho em nossa página do YouTube. Acesse lá!